Muita luz e paz para todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês, agora nessa experiência de vídeo, né? E vamos tratar de um tema que tem assolado a humanidade inteira, que é a depressão. Porém, falaremos sobre esse tema à luz da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. Para iniciarmos a nossa fala, recordamos uma poesia de Cassimiro Cunha, onde numa psicografia do Chico Xavier, ele nos diz O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina a lei da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal. É o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o Mestre amado é Jesus. Então, nesse momento, nós vamos falar com vocês sobre esse tema, a luz da doutrina espírita. Até porque, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, onde trata dos métodos, Kardec nos diz que o Espiritismo se interessa por todos os temas que sejam importantes para a humanidade. Então, refletindo, qual seria uma definição de depressão? Como é que nós poderíamos definir essa problemática à luz da nossa doutrina? E tem uma fala que nós construímos que diz assim, que a depressão, na visão espírita, representa inexorável convite da inteligência cósmica para o reajustamento do Espírito perante as leis divinas. Efeito de atitudes equivocadas em existências transatas, Ela age pelas vias dos fluidos neuro-hormonais e socio-ambientais. Queridos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, hoje tratando de um tema extremamente importante, Queridos irmãos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, no dia de hoje, falando sobre um tema extremamente importante, que é a depressão. Essa problemática que vem assolando a humanidade inteira, e, do ponto de vista estatístico, cada vez ampliando mais. No livro dos Médiuns, no capítulo 3, onde trata dos métodos, Kardec diz que a doutrina espírita, ela deve se interessar por todos os temas que sejam importantes para a humanidade. Porém, para abordarmos essa temática de hoje, Eu recordo o Cassimiro Cunha, onde no livro Parnaso de Alentúmulo, Ele nos dá uma belíssima definição do que seja o Espiritismo. Ele nos diz, O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, Que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, Derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude se oficia, Em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde farta nos caminhos da esperança, Toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquilam o mal. É o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o Mestre amado é Jesus. Assim sendo, nesse momento, nós convidamos a todos a uma elevação dos pensamentos, Estabelecendo uma sintonia plena com o nosso querido Mestre e Senhor Jesus. Nós temos uma definição do que seja a depressão, a luz da nossa doutrina, Onde nós colocamos o seguinte, Que a depressão na visão espírita, Ela representa inexorável convite da inteligência cósmica, Para o reajustamento do Espírito perante as leis divinas. Efeito de atitudes equivocadas em existências transatas, Ela age pelas vias dos fluidos neurohormonais e socioambientais, Na sublime tarefa reparadora da alma. A depressão descortina de forma transcendental A necessidade do amadurecimento do Espírito Pela autossuperação e a harmonização da consciência No diapasão das leis do Criador. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo Que dentro dessa escala de evolução dos mundos, Na pluralidade dos mundos habitados, Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Ou seja, esse mundo ainda é habitado, Na sua grande maioria, por Espíritos que aqui estão, Passando por processos de expiação, E à medida que o tempo vai passando, Vai colocando à prova as suas forças E o seu desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Então, quando fala que a depressão é um convite inexorável Para uma afinação do nosso campo mental e consciencial Com o Criador do Universo, É porque no Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec questiona onde é que está escrita a lei de Deus. E eles dizem que a lei de Deus está escrita na consciência. Assim sendo, os problemas que temos a enfrentar, Seja depressão ou qualquer outro tipo de psicopatologia, Na realidade, expõe a nossa condição mental De Espíritos habitantes de um mundo de expiações e provas, Como um grande convite para o nosso esforço maior No sentido da nossa transformação moral. Então, a doutrina espírita nos mostra Que ao invés do desespero, É momento para ampliarmos a nossa visão E encontrarmos as ferramentas necessárias Para, em face dessa problemática, Alcançarmos o nosso próprio desenvolvimento. E, normalmente, esse processo se dá Através do autoconhecimento, Como é bem recomendado pelos Espíritos superiores. A depressão, em termos de definição, Numa visão técnica, A depressão é caracterizada por uma lentificação Dos processos psíquicos. A pessoa fica com humor depressivo Ou irritável, Que sempre está associado A ansiedade e a um tipo de angústia. Há uma redução da energia, Um desânimo, Um cansaço fácil, Uma incapacidade parcial ou total De sentir alegria, Ou prazer, Ou seja, Uma anedonia. Há um desinteresse, Uma lentificação, Uma apatia, Ou uma agitação psicomotora, Uma dificuldade de concentração, De pensamentos de cunho negativo, Há perdas da capacidade de planejar o futuro, E uma alteração do juízo da realidade. Por que que nós estamos dando essa definição pra vocês? Para ficar claro que a depressão, Do ponto de vista da psicopatologia, Ela não pode, Em nenhum momento, Ser confundida Com uma simples tristeza, Ainda que seja uma tristeza que insiste Porante um determinado período, Ou até mesmo um processo de melancolia. Então é importante avaliarmos Para não desconfirmarmos O nosso próprio sofrimento, Ou o sofrimento daquela pessoa, Que esteja passando por um processo depressivo. Porém, Todas as dificuldades, Do ponto de vista psicológico, Eles devem ser compreendidas De forma pluridimensional. Então devemos ter uma visão holística, Para o indivíduo, E para o problema, Para melhor ajudarmos de forma mais ampliada. Então o meu olhar para a pessoa Que eu pretendo ajudar, Deve ser um olhar biológico, Psicológico, Social, Familiar, E espiritual. E nós compreendemos Como sendo a depressão Um grande convite Para o nosso desenvolvimento, Então vai aí um olhar especial Para esse aspecto espiritual do problema. E nesse sentido, A doutrina espírita Nos oferece recursos e ferramentas Extraordinárias Para melhor ajudar as pessoas Que estejam passando Por esse problema. O deprimido, Normalmente, Ele parece cansado E preocupado. Mesmo que ele force Um sorriso, Ele tende a manter Os olhos abertos, Mas com um olhar fixo, Triste e melancólico. Sempre com aquela testa franzida, Aquele olhar triste, O corpo tende a se curvar E o cuidado com a sua aparência Sempre é reduzido, né? Ou, às vezes, Deixa de existir. Em depressões agitadas, O paciente fica inquieto, Ele parece desesperado E aflito. Então digo isso Para termos facilidade De compreendermos, né? Como identificar, De identificarmos melhor Aquela pessoa Que esteja passando Por esse problema. Em relação A sintomatologia Da depressão, né? Nós temos O humor depressivo, Nós temos Interesses restritos Da pessoa Para a vida, Uma total ausência De prazer, Uma perda Ou ganho De peso, Insônia Ou hipersonia, E uma agitação Ou um retardo Psicomotor Então é importante Também conhecermos, né? Ainda que a nossa ajuda Ela tenha Um olhar espiritual É importante Conhecermos Essa sintomatologia A pessoa tem Muita fadiga Perda de energia Sentimento De inutilidade Ela tem Uma culpa Excessiva Ou Inadequação Ela tem Atitudes De indecisões Constantes Pensamentos De morte Com Ou sem Ideação Suicida Então isso é importante Para identificarmos Aquela pessoa Que se apresenta Com esse problema Em relação Ao diagnóstico E classificação Da depressão Nós temos A distimia Que é um quadro Depressivo leve Temos A ciclotimia Que é aquela Coisa que Que vai E volta, né? Temos A depressão Endógena Ou melancólica Que é um dos aspectos Mais graves Desse problema Que é onde A pessoa tem Aquela dor Aquele sofrimento Que parece Que vem De dentro Mesmo, né? E normalmente Esse processo Com as ideias Inadequadas E negativas Ela pode Levar a pessoa A pensamentos Suicidas Então essa É a depressão Endógena Ou melancólica Nós temos A depressão Atípica Onde ao invés Da pessoa Ficar Jogada Fechada Dentro de um ambiente Dentro de um quarto Ela fica Extremamente falante Agitada Temos o transtorno Misto De depressão E ansiedade Temos a depressão Recorrente Breve Depressão Sazonal Quando ela acontece Em função Da mudança Do clima, né? Temos A depressão Primária E secundária Depressão Psicótica Na depressão Primária Ou secundária Nós temos Aquele caso Em que a pessoa Passa por uma frustração Por um problema No casamento Enfim E de repente Esse problema Pode levar A pessoa A um processo De depressão Né? Ou às vezes Quando é A depressão Levando A um problema Também Mais grave Do ponto de vista Biológico Né? Então Normalmente O depressivo Ele tem Ideias Ou Cognições De baixo Cunho Né? Ele tem Pensamentos Negativos Em relação A si mesmo Ao presente E ao futuro Ele tem Ideias De incapacidade E desespero Ou seja Eu não vou conseguir Eu não dou conta Então Sempre Ele tem Uma baixa Autoestima Né? Ele tem Um olhar Para si mesmo Extremamente Negativo E sempre Uma ideia De que a vida Ela Não vale a pena Então É uma base Do ponto de vista Técnico Que nós estamos Passando Para vocês Para identificarmos Melhor A depressão Que é essa tristeza Que persiste Por muito tempo Essa tristeza Que não passa Na introdução Do livro Do Evangelho Segundo o Espiritismo Allan Kardec Ele coloca O resumo Da doutrina De dois filósofos Que Allan Kardec Mesmo Ele considerou Como sendo Os precursores Do Espiritismo E necessariamente Do Cristianismo Que é Sócrates E Platão E lá tem Uma fala Atribuída A Sócrates Onde ele diz Assim Que se os médicos São mal sucedidos Tratando Da maior parte Das moléstias É que eles Tratam do corpo Sem tratarem Da alma Ora Não se achando Todo Em bom estado Impossível É que uma parte Dele Passe bem O Espiritismo Ele dá A chave Das relações Que existem Entre a alma E o corpo E prova E prova A reação Incessante Que existe Entre um E outro Então esse Já é um comentário De Allan Kardec Acerca Da fala De Sócrates Quando ele diz Que os médicos Fracassam A ciência fracassa No tratamento Das moléstias Porque tem Uma 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 visão Reducionista Mais voltado Para o problema No sentido Do que mesmo Cerebral Não conseguindo Enxergar o ser humano Na sua totalidade E a doutrina espírita Ela abre para nós Segundo Kardec Um novo caminho A ciência E ele mostrando A verdadeira causa De certas doenças Lhe dá Os meios De combatê-las Quando a ciência Se inteirar Da ação Do elemento espiritual Na economia Ela fracassará Menos frequentemente É o que nos diz Allan Kardec Lá no livro No evangelho Segundo o espiritismo Vamos pensar O seguinte No livro dos espíritos Na questão 459 Allan Kardec Ele questiona Aos bons espíritos Se eles influenciam Nos nossos pensamentos E nos nossos atos E nesse sentido Os espíritos Respondem Que eles influenciam Sim E que a esse respeito Eles influenciam Muito mais Do que possamos Imaginar Influenciam De tal modo Que na maioria Das vezes São eles Que nos dirigem Então vejam Vocês A possibilidade Da influência Espiritual Em qualquer Que seja O transtorno mental Seja Um transtorno Sexual Seja Um transtorno De humor Um transtorno Alimentar Um transtorno Do sono Então é claro Que os nossos Irmãos Espirituais Menos felizes Menos felizes Do ponto de vista Moral E da evolução Espiritual Sempre vão Influar Influenciar No caso Da depressão Especificamente É claro Que eles Podem sim De acordo Com a nossa A nossa abertura Psíquica Começarem A jogar Essas Ideações Negativas E podemos Assumir Isso Como sendo Nosso Então vejam A força Espiritual Nesse aspecto Nesse aspecto Da influenciação Obsessiva Diante Desses problemas Que nós Encontramos O querido Irmão Jorge André Aquele que eu Considero Um grande Cientista Da doutrina Espírita Desencarnou Não tem Tanto tempo Ele nos Dá Como Freud Como Jung Uma cartografia Da consciência À luz Da nossa Doutrina Ele nos Fala Que nós Temos Essa estrutura Corporal Ele nos Fala Do nosso Duplo Etéreo Que é Esse campo Energético Entre Corpo E perespírito Agindo Como um Filtro Nós temos O nosso Campo Perespiritual Que é Esse corpo Semimaterial Que é O envoltório Do espírito Nós temos Do ponto De vista Mental O inconsciente Atual Ou Presente Temos Também Numa instância Mais profunda O inconsciente Passado Com núcleos Em potenciações E aí lá No centro Nós temos O inconsciente Puro Que seria Aquilo Que nós Consideramos Como Sendo O espírito Em si Né? Essa grande Luz Então nessa Dimensão Onde Jorge Andréa Fala Do inconsciente Passado Com núcleos Em potenciações Seria aquilo Que Jung Vai chamar De arquétipos Então nesse sentido Dentro do campo Perespiritual É onde nós temos As nossas memórias Quanto mais Para a periferia Dentro da estrutura Mais memórias Negativas Quanto mais Para o centro Possibilidades De manifestação Espiritual Sublime Então Dentro dessa Estrutura Que nós Observamos O nosso Grande objetivo Através do nosso Esforço De transformação Moral É exatamente De neutralizar Esses núcleos Mais periféricos Que nos colocam Numa sintonia Com o sofrimento Porque eles Representam O nosso passado De transgressão Às leis divinas Como essas leis Estão escritas Na consciência humana Segundo o livro Dos espíritos Elas se manifestam Através De sofrimentos Psíquicos Coisas que À luz da doutrina Espírita Nós sabemos Que vão se resolvendo À medida Que nós Passamos Por um processo De transformação Pessoal Cada um Dentro do seu Tempo Cada um De acordo Com o seu Próprio Esforço Então essa É a visão Que nós Temos De como é Que se dá Essa estrutura Essa cartografia Da consciência À luz Da doutrina Espírita Então nós falamos Anteriormente Que no processo Psicopatológico No caso De um transtorno De humor Nós temos Aí Aquela Aquela Fala Do espírito Emmanuel Quando ele Diz assim Que o próprio Reencarnante Ele projeta Nas células Em formação E consequentemente Sobre o corpo Estados mentais Mais ou menos Superiores Segundo o seu Estado evolutivo O genes Segundo Emmanuel Eles são Influenciados Pelas forças Mentais Do espírito Que se prepara Para reencarnar Então o espiritismo Fala que o problema Ele pode ser Também Influenciado Por outras Entidades Que estão No plano espiritual Ou até mesmo Pessoas encarnadas Porém negativas Nos obsediando Ao mesmo tempo Que o espírito Projeta Nas suas células O seu estado Mental Então são Experiências Passadas Que nós Projetamos No nosso corpo E às vezes Você vem Com isso De experiências Passadas Vamos dizer assim Como se fosse Uma espécie De karma Embora a doutrina espírita Não concorde com isso Porque para nós Espíritas Não existe Um absolutismo Como se propõe No karma Mas existe Uma causa E efeito Uma ação E reação Onde nós Estamos sofrendo O resultado Daquilo que nós Construímos No passado Numa explicação De Emmanuel Acerca daquilo Que nós vivemos Aqui Qual seria a saída A luz Da doutrina espírita Primeiro Uma polarização Positiva Do pensamento Optarmos Por pensamentos Positivos Evitando Pessoas Agressivas E atitudes Agressivas Em relação As nossas Próprias Manifestações Em relação A nossa Própria Subjetividade Treinar Novas Maneiras De pensar O grande Filósofo Epiteto Nosso Filósofo Estoicista Que era Um escravo Na sua época Quando ele Diz assim Que o que Incomoda Os homens Não são As coisas Em si Mas a forma Como eles As interpretam Então Tentamos Trabalhar Possibilidades Novas De enxergarmos A vida Mudando Nosso campo Vibratório Estabelecendo Uma sintonia Mais fraternal Com os espíritos Superiores Que constantemente Se encontram Ao nosso lado Tentando Tentando Iluminar Os nossos Caminhos Porém Nos lembrando O tempo Todo Como diz André Luiz Que esse caminho Deve ser percorrido Por nós Mesmos Então Diante dos Problemas Que enfrentamos Nesse mundo De provas E expiações É lembrarmos De Jesus Quando ele Diz assim Batei a porta E a porta Abrisse-vos-á Buscai E achareis Então seja Qual for o problema Enfrentado Vamos caminhar Sempre No sentido De bater a porta Porque com toda certeza Como diz Jesus Essa porta Se abrirá Quando nos propomos A sair Da nossa Zona de conforto Então treinar Maneiras novas De enxergar A vida Você É aquilo Que você faz Através Do seu próprio Pensamento E será A partir de agora O que vier a pensar De forma Insistente Então sabemos Que a natureza Ela não dá salto Mas a doutrina espírita Nos dá Todos os recursos Necessários Para enfrentarmos Os problemas Que são colocados Aí Então uma sintonia Mental Positiva Porque o pensamento Ele é a energia Poderosa E atuante Pensamentos Corretos São a base Da saúde integral Segundo a Joana de Ângeles Pensamentos Negativos Eles terminam Por minar As nossas Resistências Espirituais E fisiológicas Segundo o Espírito Emmanuel Então fica Para nós Essa Reflexão Acerca Da depressão Mostrando Que nós Precisamos Ter uma visão Holística Do problema Mas Que o Espiritismo Nos Proporciona Uma visão E ferramentas Extraordinárias Para o Enfrentamento Dessa Problemática Agora se você Estiver passando Por esse Problema Se você tem Alguém que você Ama Que esteja Vivenciando Isso O que Que nós Recomendamos Até como Psicólogo Mesmo Né Numa visão Mais espiritualista Não Desconfirme O sentimento Da pessoa Dizendo Que isso É uma É uma Frescura Que É Vá no Hospital do Câncer Observar As pessoas Que estão Sofrendo De verdade Isso É uma Falta De caridade Em relação Ao sofrimento Do nosso Semelhante A psicologia Nos diz Que cada Problema Tem a sua Extensão De acordo Com o Elemento Envolvido Então Aquilo Que para Mim Não é Nada Para o Meu Semelhante Essa dor Pode ser Um motivo De suicídio Então Vamos Pensar De forma Mais fraternal Mais Amiga Mais Caridosa Em relação Ao sofrimento Dos nossos Semelhantes E o Espiritismo Nos fala Através Do livro Dos espíritos Que nós Seremos Responsabilizado Por todo Mal Que seja O resultado Do bem Que não Tenhamos Feito Então Está lá Na questão 642 Do livro Dos espíritos Porque Não basta Não fazer O mal Para ser Agradável A Deus E garantir A nossa Posição Futura Nós Precisamos Fazer O bem Sim No limite Das nossas Condições Então Se você Está sofrendo Busque ajuda Na casa Espírita Busque ajuda Com psicólogos Com psiquiatras Busque Porque Esse problema Ele é Pluridimensional Mas Lembrando Sempre Que ele é Um convite Inexorável Do universo De Deus Para nossa Própria Transformação Espiritual Então A doutrina Espírita Nos Recomenda O bom Senso E a Abertura Para Encontrarmos No nosso Campo Consciencial O caminho Para nos Libertarmos Dessa Problemática Agora Vejam Vocês Meimei Através Do Chico Xavier Nos Deixam Uma Mensagem Belíssima Não Apenas Para O Enfrentamento Da Depressão Mas Também Para Esses Momentos Atuais De crise De Coronavírus De Pandemia De Desequilíbrios Emocionais Que nós Vivemos Na Atualidade Onde Nós Nos Sentimos Fragilizados Ela Diz Assim Confia Sempre Não Percas A tua Fé Entre as Sombras Do Mundo Ainda Que os Teus Pés Estejam Sangrando Segue Para Frente Erguendo A Por Luz Celeste Acima De Ti Mesmo Crê E Trabalha Esforça-te No Bem E espera Com paciência Que tudo Passa E tudo Se renova Na terra Mas o que Vem do céu Permanecerá De todos os Infelizes Os Os Desditosos São Aqueles Que perderam Uma Confiança Em Deus E Em Si Mesmos Porque O Maior Infortunio É Sofrer A Privação Da Fé E Prosseguir Vivendo Eleva Pois O teu Olhar E Caminha Luta E serve Aprende E Adianta Te Brilha Alvorada Além Da Noite Hoje É Possível Que A Tempestade Te Amar Fan O Coração E Te Atormente O Ideal Aguilhando Te Com Aflição Ou Ameaçando Te Com A Morte Não Te Esqueças Porém De Que Amanhã Será Um Outro Dia Então Que Jesus Nos Abençoe E Nos Dê Sempre Força Para Lutarmos Contra O Rebaixamento De Humor Compreendendo Que Nós Somos Seres De Potencialidades Desenvolvendo A Nossa Força Interna Estabelecendo Uma Sintonia Com O Criador Do Universo Muita Paz E Luz Para Todos